Vamos agora resolver essa outra situação aqui. Eu tenho aqui a figura 1, a 2, a 3. Existe uma regularidade, existe um padrão aqui nessas figuras. E eu quero saber o número de quadrados vermelhos na figura de posição N. É dado por qual alternativa aqui? A, B, C ou D? Eras, prof, como é que eu faço isso? Eu já te contei. Quando você pega uma situação dessa, você vem, monta uma tabela para perceber uma lógica, perceber um padrão. Vamos tentar? Aqui eu coloquei figura 1, figura 2, 3 e 4 e a quantidade de quadrados vermelhos que eu vou ter. Vamos lá. Na figura 1 eu posso contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vermelhos. Legal, tenho 5. Na figura aqui, número 2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, eu tenho 7 bem aqui. Na próxima figura, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 bem aqui. E aí a gente pode resolver de duas maneiras. Primeira maneira, como é uma questão de marcar, eu posso analisar as alternativas aqui. Qual é que bate coerente com a questão? Olha lá. Na primeira figura, tem que dar 5. Isso quer dizer, esse 1 aqui é o valor do N. O N é a minha posição, é a figura de posição N. Quando o N é 1, tem que dar 5. Quando o N é 2, tem que dar 7. Verifica aí qual é das alternativas. Quando é 1, está dando 5. Quando é 2, dá 7. Por exemplo, assim, ó. Aqui 2, essa falha. Se você joga 2 aqui, 2 mais 4 vai dar 6. Não bateu. Essa está fora. Ah, essa aqui, ó. Se eu jogar, por exemplo, o número 2 aqui, 2 à segunda, 4 menos 2 vai ser 2. Poxa, não foi. Essa aqui não dá. Porque quando é 2, tem que dar 7. Aqui, quando é 2 aqui, ó. 2 à segunda, 4 mais 1, 5. Furou. E aí, sobeu só uma. Letra D, 2N mais 3. Mas como assim? Venha cá. Se é 1 aqui, 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. Legal. Se é 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Mais 3, 7. Se joga o número 3 aqui, 2 vezes 3, 6. Mais 3, 9. E aí, você gabaritou, você tem a certeza que a resposta aqui é a letra D nessa questão. E aí, depois você para e diz, mas Moura, não tem uma maneira de eu chegar naquela expressão? Tem sim. Vamos lá tentar chegar naquela expressão? Olha lá. O meu termo geral aqui, eu vou olhar para cá e vou pensar o seguinte. Peraí lá. Eu sei que aqui é 5. Mas como é que eu poderia chegar nesse 5 de uma outra maneira? Olha lá. Eu olho para cá e percebo o seguinte. Aqui eu tenho 3. 3 aqui de altura e 2 aqui na base. Olha lá. 2 vezes 3, 2 vezes 3 vai me dar 6. Que é o total de quadrados pequenos que eu tenho. Olha lá. Se você fizer a base pela altura, se você fizer a base 2 pela altura, que é o número 3, vai dar 6. E aí, você retira 1 bem aqui. Quando você retira 1 aqui, dá certinho o número 5. Aí, você faz 1. Será que foi coincidência o que eu pensei? Vamos ver se está legal isso aqui. Aí, eu venho para a figura número 2. Eu olho a base. 1, 2, 3. A altura também, 3. Então, base vezes a altura, 3 vezes 3. Aí, tem 2 vazios, menos 2. Aí, eu começo a generalizar esse raciocínio. Peraí lá. Aqui era a figura 1, tinha 1 vazio. Figura 2, 2 vazios. Figura 3, também. Ah, então, já percebi que esse menos aqui é a numeração da figura. E um detalhe importante. A minha altura que aparece aqui, sempre a minha altura é o número 3. Tem 3 de altura. E a minha base é 1 a mais que a numeração. Figura 1, tem 2. Na figura 2, tem o número 3. Na figura 3, tem 4. E aí, eu consigo, então, generalizar isso. Porque aqui, eu consigo perceber que é verdade. Quer ver? Bem aqui, na figura número 3. Se eu não estivesse olhando para lá, pelo poder da fé, como eu falo. Olha, se a figura é 3, na base, é 1 a mais. Vai ser 4. A altura sempre é o número 3. Menos, se essa é a figura número 3, vão ficar 3 vazios lá. Então, menos 3 aqui. E aí, eu tenho 3 vezes 4, 12. Menos 3, deu 9. É, legal, prof. Então, vamos generalizar? Vamos. Olha só. Você tem aqui o chamado termo geral. Vamos escrever aqui, ó. O termo, termo geral. Quem vai ser o nosso termo geral? Você vem aqui e diz, olha, eu percebi, Mura, que o meu resultado sempre é da seguinte maneira. A base é 1 a mais que a minha figura. Se a figura é a figura N, a base é 1 a mais. N mais 1. Está aqui a nossa base. Base N mais 1. E a nossa altura sempre é o número 3. Você faz base vezes a altura menos a numeração da figura, que é a figura N. aqui você faz a distribuição, aqui, ó. Vai ficar 3 vezes N, 3N. 3 vezes 1 dá 3. Menos N. E aqui eu tenho 3N menos N, vai dar 2N, mais o número 3. E aí, realmente, é a letra D a resposta. A princípio, você pode parar assim, não, professor, eu gostei mais da primeira maneira, eu achei complicado, mas quanto mais você treinar matemática, mais será fácil você enxergar esse raciocínio. Então, tenha paciência que você vai ter essa visão, mas lógico, você tem que parar essa aula, fazer uma revisão, pois eu vou te esperar até a próxima aula. Rapidola. Epa, não vai embora, estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então, assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixe seus comentários aí, aquele seu joinha, parceiro. Te espero na próxima aula. Tchau.